Olá pessoal, dando sequência no vídeo aqui, essa é a nossa carga com as versões para este modelo aqui ó, 50 ohms de impedância, temos de 50 watts, 80 watts, na verdade esses 60 aqui, esses 60 watts, 80, 100 e 150 watts, ela responde até 2,7 gigahertz, é uma carga de alta precisão, aqui as frequências né, que ela opera né, e ela vai até 2 por 1.7, mantendo as características né, e sem degradação, e com um pouquinho de degradação aqui, ela vai até 3 giga, conforme a gente vai ver no mapa aqui tá, e a potência máxima até 150 watts, aí o return loss aqui ó, menor que 20 né, db, 2.7 giga, temperatura de operação de menos 55 graus até 200 graus, esse aqui é o de pico tá, não pode permanecer nessa escala aqui, vai só derreter a carga lá, pelo menos as soldas internas, aí a potência né, ó, nós temos aqui de 50, 80, 100, 150 watts, temperatura de operação e pico né, aqui a característica do alumínio, alumínio alodizado né, preto e as partes metálicas é ou é aço niquelado, ou é alumínio, é latão niquelado, nós mandamos de fábrica aqui, conector n, ou hf, fêmea, agora se desejar mandamos com n macho também tá, sobre encomenda, mas o padrão é n fêmea, aqui a largura né, altura e profundidade, profundidade, 150, 73 de altura e 100 de profundidade para até 80 watts, e de 100 a 150 ela vai de 150 milímetros de profundidade, e de 500 watts 180 milímetros, e não vê, só que ela de 500 watts não tem atenuação, é uma saída atenuada maior que 30db, e aqui é os dados técnicos da carga nossa aqui ó, então aqui ó a curva do return loss né ó, a gente pode ver aqui que até 2.7 giga, entendeu bichando aqui ó, aqui até 2.7 giga ela vai dar aqui ó, abaixo de 25db, e até 3 giga ela chega aqui ó, a 20db, já é boa também, mas aqui ela se torna melhor ainda, para quem quer precisão, e aqui a curva de atenuação em função da frequência ó, ela atenua em média aqui ó, 29db e meio aqui, em 500 mega, 1 mega aqui ó, acho que foi a escala que está em giga, está em mega aqui, não, aqui é em giga, até 500 mega aqui ó, até 500 mega aqui ó, ela atenua 27, 29.5db, 1 giga, 29.8, aí um 1.5 giga ó, 31db, aqui ó, 32db praticamente, perdão, tem que ter a escala de meio e meio aqui, você segue a foca, vou tentar focar aqui, aqui tá na parte do manual né ó, tá 30.5db e 2 giga aqui tá em torno de 30db, e 2.5 giga, ela tem um aqui ó, 20, 30, é 29.8db, nossa, você tá perdendo o foco direto aqui, valendo com a mão aqui, e 3 giga aqui ela dá 29db, excelente cara, é praticamente plano em função da frequência, então para instrumentos de medição, monitor de serviço é ideal, ou para fazer a amostragem para entrar no osciloscópio, para entrar no frequencímetro, medidor de desvio, analisador de espectro, é ótimo, aqui os nossos contatos, e aqui o nosso canal no YouTube né, nosso canal aqui na do site né, canal de vendas aqui, e aqui o nosso site aqui ó, no YouTube aqui, você pode ver mais dados, especificações técnicas aqui, e outros vídeos relacionados a sistemas celulares e sistemas de telecom, bom gente, muito obrigado aí por ver nossos vídeos aí, e um abraço aí, não esquece de deixar o like aqui de novo e deixar seus comentários aí, um abraço e até a próxima aí, valeu. E aí E aí E aí Amém. Amém. Amém.